Oi meus amores, tudo bem? Eu estou aqui de cara lavada, não sei se você se considera Mas hoje eu vou gravar o tour pelo meu quarto, o que eu demorei muito pra gravar Na verdade eu vou tentar gravar assim, não com muito detalhe, porque senão vai ficar muito longo Então eu vou mostrar assim, né, dar um up, um visão bem legal aqui pra vocês do meu quarto Meu quarto não é grande, meu quarto não tem nada de mais, é um quarto simples, só que eu adoro mexer, vocês sabem disso Então, se vocês quiserem algum, ai caramba, mostra tal coisa assim, faz um tour em tal lugar De preferência mostrando, com mais detalhe eu faço, só vocês me pedirem Então é isso, eu espero que vocês gostem, então se vocês querem conferir o tour no meu quarto É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Aqui a gente está entrando no meu quarto Como vocês podem ver, ó, meu quarto não é grande, 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 ele é um quarto pequeno Um quarto simples, sem muito, então agora é uma visãozinha O tourino Bom, aqui fica a minha cama, tá? Olha as camas que tem gaveta embaixo Então eu vou começar daqui Aqui fica a minha TV, tá? Tem uns ursinhos Aqui tem umas fotos, umas coisas minhas Umas fotos meio do Vitor, o Vitor pequenininho, super fofo Tá? Isso aqui é um porta-foto Dentro vem uma caixinha, né? E dentro vem várias gavetinhas que são porta-retrato Tem meu Play 2, tem DVD, minhas canetinhas, enfim Aqui fica as minhas case, então é bagunça, gente, vocês desconsideram Relógio Aqui minha gaveta de esmaltes e acessórios pra unha Tá? Não vou mostrar muito detalhe, gente, porque senão o vídeo vai ficar super gigante Aqui são gavetas de cintos E nas demais gavetas são roupas Então tem saia, short, lingerie, né? Que são roupas íntimas E aí de baixo são lenços, se eu não me engano, né? Lenço, cachecol Tem aqui também um pijaminha que eu deixei aí Enfim Nessa parte aqui tá uma bagunça, mas eu vou mostrar por cima Ficam as minhas bolsas menores, glutes Bolsas grandes também Fica aqui, caiu meu tênis, rasteirinha Também fica ali nessa certa Tá meio bagunçadinho essa parte Aí logo aqui tem esse gaveteiro Que eu comprei Então aqui tem os meus livros Tem uma latinha ali da Barbie Fofinha O meu dog, aquele que vê que fofinho Deixa eu mostrar pra vocês Tem o meu peixinho lindo que eu já mostrei em vlog Né, Tobias? Oi, Tobias Olha que amor, gente Olha o meu peixinho Tem umas coisinhas minhas aqui de decoração Nessa primeira gaveta Fica colar pequenininho Pursing Então aqui é tudo colarzinho Essa parte de baixo é colar maior Enfim Tá? Na segunda gaveta é somente acessórios de cabelo Então tem xuxinha, prendedor, travessa Tem de tudo um pouco Tem isso aqui de fazer trança De fazer coque Tem aqui um monte de coisinha Fofo Nessa outra tem a minha câmera Que eu guardei aqui E aqui é só colar Então essa é a minha gaveta de colares Então tem colar de tudo que é jeito Tem esse aqui lindo que chegou da China Que eu adoro Tem assim Tem esses aqui também que chegaram da China Que eu já mostrei pra vocês Então aqui é uma gaveta só de colar Aqui é uma gaveta só de brinco Então tem os meus brincos maiores Alguns brincos menores De franjinha Tá vendo? Tipo peninha Então tem de tudo que é tipo O jeito Então aqui é só brinco Nessa outra Nessa outra aqui é só pulseira Então tem pulseirinha aqui Mais socialzinha Com pérola Tem essas aqui de amarrar Tem mais aqui Essas pulseiras mais grossas Essas aqui de spikes Aqui também tem mais pulseira Então só pulseira Essas aqui da Lumix Biju Que eu adoro Da Lefit Super lindas Então aqui é só pulseira Nessa outra parte aqui Fica só brinco Anel E algumas caixinhas Que eu recebi de parceria Então vou mostrar aqui Aqui é só brinco de argola Brinco maior Tem uns que estão até no pacotinho Porque eu ainda nem usei Tem esses brinquinhos de bolinhas Que eu acho super fofo Alguns brinquinhos aqui Aqui tem essa caixinha Da Francisca Joias Isso aqui é anel Que eu ganhei Do Vi Aqui é meu relógio Que eu ganhei da minha tia Que eu vou mostrar pra vocês Como ele é fofinho Não sei se vocês já viram Tá vendo? Tá até bagunçado Então você pode trocar Montar o reloginho Bem fofo E aqui tem da Vivance Passa anel Tem aqui uma caixinha Que eu ganhei de uma leitura Super fofa Outra caixinha Anéisinhos Alguns brincos pequenos E aqui são os meus anéis Tá? Então fica tudo aqui E nessa última gaveta Que deve estar bagunçado São os meus óculos de sol Então tem muito Essa cesta inteira aqui Que vocês estão vendo É óculos Então tem óculos De tudo que é jeito Ali também tem Então a gaveta inteira Aqui é de óculos De sol De nadar Enfim Então esse foi meu gaveteiro Aqui do lado Tem esse gaveteiro preto Que ele tá até um pouquinho Meio que Já tá na hora de trocar Eu coloquei essas pérolinhas Nele e já tá saindo Tudo Então aqui nesse pequeno Que tem um livrinho Da leite de rosa Ali tem o meu aparelhinho De fazer limpeza Um ursinho Algumas coisas do blog Caderno do blog Agenda do blog Enfim Balinha da Barbie Aqui tem algumas amostrinhas Algumas coisas Que eu coloquei aqui Pra testar Aqui tem outra É Outra Maquininha de fazer limpeza Massagem no rosto Tem esse potinho De fazer aquele Removedor de esmalte Onde você só coloca O dedo e roda Tem uns acessórios Aqui Meu iPhone Tá carregando Aqui tem band-aid Tem uma figurinha Do Valdívia Que o Vime deu Tem tinta pra tecido Pincéis Que aqui é mesmo Pra guardar as coisas De fácil a você mesmo Tá Então nesse gaveteiro Aqui é isso Agora no grande Gente Eu não vou mostrar Todas as gavetas Que tá uma bagunça Nesse primeiro Tem touca Tem shampoo Condicionador Tem as minhas molinhas Tem cabelo sintético Enfim Nessa aqui Outra tem chapinha Miracur Babyliss Enfim Também Secador e tal Aqui tem Essas Que eu já mostrei Pra vocês Que é a meia calça instantânea Tem potinho De fazer misturinha Pro cabelo Toalha Esses algodãozinhos Tem sprayzinho Tem sabonete Spray a seco Enfim E na última gaveta Bagunça Então nem vou mostrar Porque ela nem vai abrir Ali em cima Fica as minhas bonecas Tem foto Me do Vitor Tem umas bonequinhas Tem a minha Barbie De bicicleta Eu e o V E aqui E aqui são as minhas Barbies Meu xodózinho Que eu amo De paixão Então As vezes eu ganho Eu compro E eu coloco elas Ali em cima Porque vocês sabem Que eu amo A Barbie Ali em cima Tem um quadro Do anjo da guarda Minha porta Que vocês Vocês já conhecem Aqui tá A minha mala De viagem Linda Que eu comprei Quando eu fui pra São Paulo Pra feira Beauty Fair Com as meninas Então eu comprei Essa mala Porque eu falei Não adianta eu comprar Uma mala pequena Aqui nessa sacola Tem algumas comprinhas E presentes Que eu tenho que gravar Vídeo pra vocês E aqui são as minhas Bolsas menores Então tem bolsinha de lado Tem bolsinha de franjinha Tem essa daqui linda Tem essa que pode usar Nas costas Então tem várias bolsinhas Vindo pra cá É a minha penteadeira Deixa eu puxar aqui Pra ficar melhor Pra me mostrar Pra vocês Bom Então essa é a visão Da minha penteadeira Essa gaveta aqui Gente Não tinha Na penteadeira Mas aí Eu pedi pro meu pai fazer Ele fez Aí eu comprei Essas decoraçãozinhas Aqui ó Esses cristalzinhos Com pérola Enfeitei Pintei Então eu mesma Criei Fiz as divisórias Lógico meu pai me ajudou Cortou né Colocou pra mim E eu vou mostrar aqui Essa sacolinha Também é de comprinha De alguns produtos Que eu comprei Na netforma E eu vou fazer resenha Pra vocês Nessa primeira parte É uma mini penteadeira Que o Vime deu Que eu já mostrei também Pra vocês E aqui fica os meus pincéis Pincéis de rosto Pincéis de sombra Enfim Tem uma torre Eiffel Aqui super fofo Meu óculos E nessa gaveta Tem máscara De tira cravo É Acessório pra fazer limpeza Tem saquinho Tem removedor de maquiagem Que eu ganhei a mostra Tem Fio dental aqui Deixa eu ver Tem band-aid Tem aqui o apontador É Produtinho pra espinho Tem uma escova de dente ali também Que é de amostra Tem esse meu antisséptico Que é maravilhoso Tem Isso aqui Que é pra passar no pé Pra não machucar Enfim Tem uma caixinha aqui Que eu guardei Aí aqui do lado Tem esse espelhinho Que eu ganhei da Tutanate Com o EOS O outro acho que tá na minha bolsa Tem o meu panda Que é maquiagem Meus batons Que eu tô usando mais Assim Que eu deixo aqui pra decorar Tá Deixa eu arrumar aqui Aí aqui Tem meu brigadeirão Que tem algodão Tá Meu espelho ainda Continua o mesmo Tá gente Que eu já mostrei Isso aqui é um adaptador Pro iPhone Então as vezes eu quero Tirar uma foto Eu adapto ele aí E coloco pra ele bater Automático Ou pra gravar Minhas luminárias Que eu já mostrei Nessa parte aqui Tem outro gaveteiro Branco Tem esse óculos Que chegou da China Que é pra mim gravar Vídeo pra vocês Tem o meu love Tá Tem eu aqui no espelho Tem a minha mãozinha Que eu adoro Onde eu coloco os meus anéis Na primeira gaveta aqui Deixa eu tirar as coisas Senão não vou conseguir Mostrar aqui pra vocês Pera aí Tirar com cuidado Que eu sou muito panseira Bom Aqui na primeira Tem sombras Tá Unitárias Duos Trios Enfim Pigmentos Tá vendo Nessa outra aqui Tem aqueles mini batons Da Disney Que eu adoro Porque são muito pigmentados Tem sombras Também Pigmentos Gente Esse aqui é lindo Olha o brilho dele Tem vários Ali atrás Tem mais um batonzinho Tem um sabonete Em coração Gloss Aqueles moranguinhos Em gloss também Nessa terceira gaveta Tem só batom E lápis pra boca Se eu não me engano Tem Lápis pra boca Gloss Batom líquido Então aqui fica somente Isso Batom líquido Gloss Lápis pra boca Tudo que é pra lábio Fica aqui Tá Então essa gaveta Na quarta gaveta Pra olho Então tem uma sombra perdida Ali também Tem delineador em gel Líquido Tem aqueles Delineador em adesivo Tem aqui pra sobrancelha Também Tem lápis Enfim Vários Tem cajal E na última Fica as minhas máscaras de cílios Que eu amo Então tem vários tipos Tem a minha love Que é muito amor Tem colorida Enfim Tem várias Então aqui nesse gaveteirinho branco Ficam essas maquiagens Agora nessa gaveta de cá Fica protetor labial Vários lápis Que servem tanto pro olho Como pra boca Tem produtinho aqui pra higienizar a unha Tem sabonete Tem aqui as minhas paletinhas de Corretivo Ali atrás tem uma caixinha A gente só tem esponjinha Então é mais ou menos isso Tá meio bagunçado Vocês me perdoem Nessa gaveta de baixo Tem paleta de sombra Uma paleta bem completa Onde tem de tudo Tem uma paleta só de gloss Eu não vou mostrar em detalhes Se não ficar grande Isso aqui eu já mostrei Acho pra vocês Que é aquele espelhinho que acende Porta batom Então é isso No gaveteira Agora de cá Vou abrir devagar Gente Vou botar minha perna aqui Porque ele não dá muito seguro Então aqui nessa gaveta do meio Que eu improvisei Fica BB Cream Fica a base Fica esse Esse complexo aqui Pra tirar manchinhas do rosto Tem um duo cake Tem um duo cake ali atrás Tem esse spray Pra fixar a maquiagem Deixa eu ver Tem primer Então essa parte fica isso Aqui fica corretivo líquido Corretivo em bastão E o meu pó facial Fica tudo aqui Nessa parte de cá Tem bronzer Tem esse blush aqui Todo em mosaico Que é blush e bronzer Tem esse aqui de bolinhas Que eu não sou muito fã Tem ali também Em mousse Tem um iluminador Tem aqui também líquido Que é Ele serve também de batom Blush E bronzer Tem aqui um Mais blush Blush Ali tem uns palitinhos Aqui são os meus blush Então tem blush de tudo Que é jeito Moda e cor Gosto muito de cor Tipo rosinha Gosto muito de cor mais assim Aqui são esponjinhas Isso aqui te passa batom Aqui tem batom Alguns batons aqui Tá? Então essa gaveta Essa parte ela é assim Na de cá Aqui tem lencinhos de remover maquiagem Demaquilante Lencinhos úmidos Demaquilante Demaquilante Outro lencinho Potonete Esses Esses algodãozinhos redondinhos Um espelhinho Então Protetor solar Então essa gaveta tem isso E nessa gaveta É a gaveta de batom Então aqui tem umas amostrinhas De todos os batons Que tem da abelha rainha E aqui são os meus batons Então a gaveta inteira É de batom E vocês vão ver que a maioria de batom Que eu tenho é rosa Porque é o que eu mais gosto Então a gaveta inteira É batom E é isso Aqui da minha penteadeira Tá É isso daí Ali embaixo tem umas caixinhas Que são coisas pra sortear pra vocês Minha maleta que eu ganhei da casa Acessórios Tem um chinelo ali também O meu banquinho super fofo Que eu mudei Né Agora ele é todo de coraçãozinho Mas dá pra perceber Que embaixo ainda tá estampa Ali tem um lixinho Agora aqui na parte de cima Tem Tem aqui o meu quadro de fotos Com pessoas super queridas Então tem a Mel A Estrela O Pedro A minha sogra Minhas primas Minha prima O Vi Meu tio Meu papai O Itorino Meus primos Minha prima Enfim Tá Então aqui fica Algumas fotos A parede do meu quarto é assim Aqui da parte da penteadeira Foi meu pai que fez pra mim E agora Nessa parte de cá Tem um gaveteiro Gente Deixa eu só puxar isso aqui pra cá Pra eu conseguir Chegar aqui Bom Aqui tem a minha luz Tá Então não sei se vai ficar muito ruim Aqui tem um espelhinho Com um suportezinho Pra colocar toalha As coisas Sei bem que a minha toalha Está pra lavar Aqui tem um Tem a minha luminária de bichinho Tem ali um baúzinho Uma flor com borboleta E meu abajur rosa Que o Vi me deu Então vou mostrar O que que tem aqui agora Nesse gaveteiro colorido Que é das princesas Mas ele é lindo Gente Eu amei Então eu vou vindicar Pra mostrar Então vamos lá Nessa primeira gaveta Tem um monte de amostrinha Que eu ganhei nas feiras Que eu ganhei nos eventos Que eu fui Tem esse caderninho aqui Que eu já mostrei pra vocês Que eu Opa Que eu fiz com a minha amiga Com a Jéssica Quando a gente foi Na convenção de blogs Em São Paulo Então aqui é só amostrinha Mas é coisa de cabelo mesmo Na segunda gaveta Fica os meus acessórios Pra câmera E pro iPhone Então tem adaptador Tem luz Tem tripé Tem um monte de coisa Aqui ficam as minhas paletas De sombra Naked Smoke Naked Basic Enfim Fica a paleta Aqui fica mais paletas Duo Quarteto Paletas pequenininhas Assim ó Então tem Ruby Rose Ulta Ruby Rose Avon Essa aqui Que é super linda Que eu já mostrei Em vídeo pra vocês Enfim Nessa outra Tem mais paleta Então essa aqui tem Maquiagem 4D Textojinho 3D Tem esse aqui também Então aqui é isso Nessa outra gaveta Tem mais sombra Então aqui é tudo sombra Então tem sombra e gel Ali embaixo Tem esse decoração Que eu acho super fofo Enfim Nessa gaveta Tem mais paletas Só que aqui são as paletas Maiores Tá Já mostrei em vídeo Minhas paletas grandes Então é só vocês Acessarem no canal E aqui embaixo tem Né Esse Não sei como eu posso Chamar isso daqui Mas enfim É pra você usar Com roupa mais Que não pode usar Com sutiã Tem saquinho Tem esses canudinhos Aqui que você toma O refri e ele passa aqui Saquinho Tem outra love Tem isso aqui Que é de viajar Enfim Tem umas baguncinhas Podemos dizer Né Então vamos fechar Aqui embaixo Tem outra maletinha Tá E esse então É o meu gaveteiro E uma visão aqui Aqui fica o meu espelho Tá Meu espelho grande Vocês desconsideram Que eu tô descalça Tá E agora eu vou mostrar Pra vocês O meu biombo Que o meu pai fez Tá Só que vocês vão desconsiderar Que eu vou arrumar aqui Primeiro Pra poder mostrar Bom Esse aqui é o biombo Deixa eu chegar pra trás Eu falo que ele é um mini closet Pra mim Porque eu consigo pendurar Minhas roupas As coisas que chegam Enfim Então aqui fica os meus Dois tripé O tripé que eu uso Pra luz E o tripé que eu uso Pra pôr a câmera Então aqui tem umas roupas Que chegaram Da China Umas roupas que chegou De parceria Algumas coisas Que eu comprei Também Tá Então isso aqui é pra gravar Então tem bolsa Tem calça Tem vestido Tem várias É Meu pai mesmo Que fez pra mim Então ele tá Todo de coraçãozinho Tá Então é assim Ali em cima Ele tem uns ganchinhos Onde eu penduro E o bom É que ele fecha Então ele economiza espaço Então é super prático E eu queria muito um Pra colocar pra gravar Pra vocês Porque era muito ruim Às vezes dependendo do vídeo Eu ficar com aberto Às vezes tava uma bagunça Meu quarto Então esse é meu biombo Que ele fica aqui No quarto fechadinho E agora eu vou mostrar Meu guarda roupa O meu guarda roupa Ele é bem grande Tá Ó Ele é de casal E ele é bem grande É aquele de porta de correr Não vou mostrar muito Porque tá bagunçado Mas vou mostrar só um Up Lá em cima tem umas coisas De roupa Calça Enfim Tá vendo essa parte Essa parte do meio Aqui agora É assim Lá em cima São bolsas Algumas coisas Produtos pra cabelo Pro corpo Pro rosto Meus perfumes Tá Aqui são as minhas Gavetes de roupa Então aqui tem Meus perfumes Itios Foto do Vilindo Então mais ou menos É isso Gente Eu não vou mostrar Com muito detalhe Senão o vídeo Já vai ficar grande Então imagina Só mostrar com detalhe Tá Acho que tá desfocando Deixa eu focar Então aqui assim Então Essa aqui é a parte Do meio E agora A outra parte aqui Lá em cima tem as caixas Da minha bota Da câmera Um cofrinho Aqui são roupas Vestidos Algumas roupinhas de lã Os meus sapatos Snakes Tá meio bagunçado Gente Mas às vezes me desculpa Caixa de sapato 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 Tá Então E aqui fica as minhas roupas Minhas lindas roupas Mas que depois Se vocês quiserem Eu posso gravar um vlog Um vlog não né Um Um tour Só pra mostrar isso Porque agora não tem como Então lá em cima Minhas caixas Nessa parte de cá Gente Fica minhas bolsas Tá As que eu uso mais Penduradinha Nessa outra parte São Recebidos de parcerias Que eu tenho que fazer Resenha pra vocês O meu som Um chinelo Minha cadeira Aqui tem um urso Um edredão Que eu coloquei aqui Que tem mais coisa Pra resenhar Pra vocês Meu note Tá aqui Então daqui Mais ou menos É isso Não tem muito Aqui fica a minha cortina Que a parede é só rosa Acho que vai ficar um pouquinho Meio que Escuro Mas é isso Então meu quarto Ele é assim Ali em cima Tem Uma bolsa Tem as caixas de som Rádio Meu ventilador Então Vou fazer uma visão Mais ou menos Eu puxei o bioma Pra cá Do meu quarto Pra vocês Então É isso Gente Então meninas Espero que vocês tenham gostado Do tour Pelo meu quarto Meu quarto não tem tanta coisa assim De Nossa Nossa Mas eu espero que vocês tenham gostado Me desculpem pela demora De ter gravado esse vídeo Tá bom? Então se vocês gostaram Dê um curtir Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau